O que? Tá à noite? Como assim tá à noite? Eu não gosto não, meu filho, ô, 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 à noite não, eu não gosto de noite não, aqui ó, não, 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 chega mais, chega mais, ô, ô, que isso, no meu turno não fica à noite não, pode botar aí pra amanhecer, sou eu que mando nessa bodega velha, pode ficar de dia. O maluco é brabo. Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e a partir de agora nós controlamos o dia no Minecraft Aether, quando a gente derrotou o rei do sol lá que vocês viram na bodega velha do último episódio, você não viu, vai estar na descrição, a gente ganhou o altar do sol e aí a gente pode literalmente selecionar a hora que a gente quiser, ó, olha que interessante, olha, não pensa que eu não tô te vendo não, ô nuvem do caramba, você acha que você fica escondendo igual uma bobada? Ô, você é ruim de pique esconde, hein, tô vendo a sua cabeça gigante, eu e o animal, que isso? Mas fala pessoal, eu sou o JazzGhost e sejam bem-vindos ao que eu acredito ser o último episódio de Minecraft Aether, porque hoje nós vamos enfrentar a última dândia, que é aquela DLC que adiciona uma dândia nova, uma dândia extra aqui ao Aether. Galera, antes de começar, eu queria deixar claro pra vocês uma coisa, muita gente na minha última batalha contra o Espírito do Sol, falou pra poder usar o Cloud Staff, porque ele solta bolas de gelo e tal, pelo que eu percebi galera, eu cheguei até a testar ele, mas ele não funciona, tá? Por mais que solta essas bolas de gelo bem estranhas, não funciona nele, a ideia realmente é que você tem que acertar ele com aquela bola que tá rebatendo, que vocês viram no último episódio, tá? Então eu tô fazendo isso só pra deixar esclarecido pra vocês, e outra coisa que vocês vêm me pedindo demais galera, é pra eu pegar aqui, Ice Stone, essa Ice Stone foi eu que soltei? É isso mesmo? Eita lasqueira, calma, calma. Vamos ver aqui ó, muitos de vocês me pediram pra eu poder pegar aqui a Holy Stone e fazer o seguinte com ela, vamos pegar aqui então, beleza, vamos pegar. Mano, os bichos ainda tá aqui do meu lado, os espíritos? Eu não vejo os espíritos, eles tão atirando coisa e eu não tô vendo. Para de atirar coisa, não tem nada que precisa atirar aqui não doido. Enfim galera, vocês me falaram pra eu vir aqui, pegar essa Holy Stone, colocar aqui dentro, que a gente consegue esquentar. Não, não é a Cabo Sone não, Jeg, é a Holy Stone. Não, não é por aqui, tem que ser na fornalha, né? Eu acredito que seja a fornalha própria do Aether. Não, é, calma, calma. Esse é o tal do Mula. Ô véi, o treino tá na minha frente, o que eu tô tentando fazer é essa fornalha aqui ó, Jeg. É só você vir aqui e botar a Holy Stone aqui em cima, ó, que você tava me pedindo, que aí parece que vai virar umas rosquinhas que eu consigo comer. É bom, eu gosto de rosquinha, né? Quem não gosta? Eu sou muito burro tentando fazer a fornalha e ela bem nas minhas ventas. Ô pássaro capivara, na moralzinha, mano, você tá pedindo pra cair lá embaixo. Você cai lá embaixo, ô pássaro capivara, eu não vou lá te salvar não. Aqui ó, vem cá, vem. Será que ele me segue? Ele não segue, né galera, olha. Ele não vem, ó. Eu não consigo atrair ele mesmo tendo a Echor Petal. Ah, ele também nem aceita, ele nem quer mais. Bom, fica aí então, vai pássaro capivara, vai. Vai lá, pula, cai, cai lá embaixo. Vai ver se eu vou te salvar também. De gracinha, ele só tá indo embora, galera. Só tá indo embora, ele tá cada vez mais longe do nosso cercado. Isso que é uma rosquinha? Isso aqui é uma rosquinha, mano. Isso aqui não é uma rosquinha não, galera. Pelo amor de Deus, isso aqui, meu filho, é um calota de pneu de carro, filho. Só se for. Eu recuperei aí, o que aconteceu? Ah, me deu Regeneration. Mas eu já tenho Regeneration por causa da pedra. E ela nem recuperou minha vida. É, vou pegar umas rosquinhas aqui só pra falar que eu tenho. Mas, galera, como eu disse pra vocês, hoje nós vamos enfrentar a última dândia. Eu não vou mentir pra vocês. Então, lá de mim tá triste que o Aedra vai acabar porque é uma série muito legal que vocês gostaram demais. Mas tem outra parte que tá satisfeito que eu não vou ter que escutar mais. Esse barulho chato das baleias. Chato pra caramba. Vambora, galera. Parada é o seguinte. Ih, tem uma cocatrice ali, ó. Vamos amanhecer o dia. Sai daqui, ó. Vamos com muita calma. A gente vai dar a volta aqui. Porque o que acontece? Já tem uma dândia bem perto da gente. A nova dândia. Que é o seguinte. A gente vem por aqui. Ah, é só a gente seguir o mesmo caminho daquele templo que a gente botou a escada no último episódio. E, olha só. Vamos vir aqui assim. Beleza. Pega aqui. Já chega girando aqui. Bom demais. Aí, olha só. Ali, ó. Tá ali a ilha. Então, é só a gente subir aquela escadaria ali. E começar a fazer a nossa pontezinha no melhor estilo Skywars pra lá. Tá vendo, ó. É uma ilha muito da hora com aquelas árvores ali e uma torre majestosa no meio. Desculpa, galera. Vamos embora. Chegamos, galera. E, olha só, velho. Consegui uma maçã branca. O que isso faz, será, hein? Deixa tudo verde. Caraca, tá. Entendi de onde que vem a maçã branca. É daqui, mas tudo tá tudo verde. E aí, o que eu faço com isso? E tem uma baleia gigante no topo dessa torre. Não. Não me diz que o grande chefão da torre da DLC vai ser uma baleia gigante dessas aí que tão me incomodando a série inteira. Tá bom. Tá bom, então. Vou fazer o quê? Mas eu não vou reclamar, não, porque eu tô com fome, galera. Se bem que essa maçã também não recuperou minha vida. Sei lá. Eu tô no Pacífico, não tô sabendo? Não. Não tô no normal. Mas vambora, galera. Chegamos aqui na Dungeon. Eu posso quebrar os blocos? Não. Temos aqui nuvens. Uou. Nossa, essa nuvem aqui eu só vou descendo. Ó, tem um baú aqui dentro, ó. Tem uns loot, ó. Calma que... Sabia que poderia ser isso aqui também. Tinha uma chance, né, galera? Eu tô batendo com o quê? Tá batendo com um pedaço de carne, não é a impressão minha? Acho que era só viagem. Ah, e muita gente me falou, Jazz, o machado do Aérea é mais forte que a espada. Esquece que a espada aqui agora tem a propriedade de recuperar... Então, ela fica sendo bem útil. Porque eu roubo vida dando espadada e, além disso, ainda tem um diamante que recupera minha vida. Então, é muito regen. Nossa Senhora. Todos vão ser mímicos, né? Eu já tô até postando aqui. Olha que delícia, mano. Eu fico com a vida o tempo todo cheia. Esse aqui é o baú fechado, né? Eu devo ter que matar a baleia pra poder conseguir. Beleza. É. Não vai ter loot, não, galera. O loot é só desse baú mesmo. Vamos ver aqui, ó. A gente já tá no topo da torre. Caraca, mano. Que bonita essa torre. É mó da hora. É. Chegamos. Oi, dona baleia. Caraca, Sinclair. A... A baleia do ar, rainha. Só que eu não consigo atingir ela. Aí, ó. Ah, minha nossa. Será que eu consigo acertar a daga nela? Vamos ver. Calma. Não, não deu. Ô, mano. Essa daga, ela não serve pra ninguém, véi. O que que é isso aqui? Songstone. Eu quebrei. Será que ela vai ficar com raiva? Eu tenho flash pra atirar? Uia. Nossa. Que que é isso? Que horas ela me atacou que eu não vi? Olha, eu consegui entrar. Ha, ha, ha. Ah, moleque. Olha, ela me... Eita, lasqueira. Como é que eu vou voltar lá agora? Mano, ela se trancou sozinha lá. A baleia depressiva. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos subir de novo, tá? Vamos subir o mais alto que a gente conseguir. Aí a gente vem aqui fora, ó. Aproveita que a gente pode passar aqui porque é uma nuvem. Não pode? Aqui a gente pode quebrar numa boa. É o jeito. Vai subindo assim, ó. Então, calma. Aqui a gente não vai conseguir quebrar também. Beleza. Aqui vai. Beleza. Pra que ela dá uns knockbacks sinistro, véi? Voltei! Vai. Voltou a songstone? Olha lá, eu clico um montão de direita e ela quebra. Será que ela fica com raiva depois disso? Ó, galera. É. Nossa! Ah, ela desceu. E não me acertou, não. Olha que barulho esquisito, mano. E aí? Será que vai aparecer outra parada daquela? Nossa senhora! Ela dá uns botes sinistros. Mas eu também não sei onde é que acerta ela, não, viu? Faço a menor ideia. A hitbox dela que é esse bicho grande que a hitbox. Não faz sentido nenhum. Olha lá! Nossa senhora! Sério que vai ser isso? Calma. É só ficar girando, mano. Porém que eu tô sem comida, véi. E a maçã lá não tá recuperando? É! Nossa! Calma. Ah, se for isso, é uma batalha bem... Merda! É, o chato mesmo que eu tô vendo, galera, é achar a hitbox dela! Que susto! É, na cabeça tá dando, galera. Na cabeça tá indo de boa. Tem hora que o knockback dela funciona, tem hora que o knockback não funciona. Porque, por exemplo, eu acho que esse ataque dela tinha me atingido. É, só bater na cabeça. É, ela é bem fácil. Tem jeito não, galera. De longe, o mais difícil de todos foi o... O último boss, né? Ele realmente foi bem chato, viu, galera? Ele é dificilzinho. Aí depois foi o slider. O slider, quando ele começa a ficar rápido nos 100 últimos pontos de vida dele, ele fica bem chato. Mas vamos lá, galera. Vamos derrotar a baleia! Aí, ó. Ela não me acerta! Eu levei no knockback aquelas duas vezes. Depois parou. Já tem que correr pra cabeça, ó. É, foi absurdamente fácil enfrentar essa baleia, galera. Ela não me deu dano nenhum, velho. Simplesmente não me deu dano. Bom, ela dropou uma Pink Aero Cloud. E ela dropou a Platinum Key. Que a chave de platina, a gente desce e abre lá o baú. Mano, foi um absurdo. Foi estranho. Ela não me deu dano nenhum. Foi só uma questão de esperar ela baixar. Quando ela baixar, eu dava uma espadada nela. Olha aí, ó. Olha aí. Minha armadura de obsidiana tá intacta. A não ser que isso seja alguma propriedade da própria armadura de obsidiana. Não sei. Pode ser que sim, mas a gente não seja não, galera. Vamos abrir aqui e descobrir o que vai ter nesse baú. Porque a chave é de platino, mano. Em teoria, é melhor que é de ouro. Então vamos ver, ó. Vamos ver, vamos ver! Caraca! Ó, a gente conseguiu aqui uma bota de agilidade. Será que eu ando mais rápido com ela? Deixa eu ver, ó. Lost Aether Content. Vamos ver. Eu tô mais rápido? Acho que eu tô, né? Um pouco. Eu digo que mais rápido. Um pouco. Será que dá pra ler no livro? Porque o livro, ele é do Aether, galera. E não do Edom. Aí não sei se vai entender o que que é. Não, aqui, ó. Botas de agilidade. Um raro par de botas que pode ser encontrada nas lãs de platino. Faz a pessoa que vai vestindo mais forte. E eles podem andar em blocos. Ah, subir em blocos instantaneamente. Contando que sejam se movendo rápido. Sério? Deve ser isso aqui, ó. A mesma propriedade do outro bloco, ó. Da outra bota. Faz só isso aqui, tá ligado? E se puder subir parede. Não, não dá pra subir parede, galera. Ia ser bom demais. Aí sim, mano. Aí o trem ia ser fera. Beleza. Conseguimos aqui um bloco de gravitate. Conseguimos um sentry shield. Da hora, porque eu não consegui nenhum shield até agora. E a power gloves. A luva de poder. Vamos ver a power gloves. Ah, tá. Parece que essas luvas não dão nada ainda. Mas é, mano. Parece dois mísseis. Duas bombas saindo fogo assim, tá ligado? Vamos vestir ela. Pera aí, calma. Uia, mano. Que chique o bagulho. Deixa eu tirar a armadura rapidão. Parece uma tatuagem, olha. Olha a minha tatuagem pegando fogo. Da hora, velho. Gostei. E o escudo tem alguma propriedade mágica? Ah, esse escudo parece ser de uma tecnologia anciã. Mas ainda não sabe pra que que serve. Que inútil. Meu primeiro escudo. Olha meu escudo aí, ó. Que isso? Caraca, não sabe isso. Que é escudo? Que isso, velho? Eu me transformei no deus do Aether agora. É um mito. Mas, rapaziada. Assim eu acho que a gente termina a nossa série. Eu explorei tudo que poderia explorar no Aether junto com o Edom. Então, é claro que, tipo assim, a gente ainda tem muitos itens que a gente poderia conseguir das Andes, tá ligado? Olha só, tem essa espada de Fênix e tudo mais. Mas é que negócio. Aí a gente fica dependendo de só ficar farmando loot, tá ligado? Dependendo de encontrar itens nos gás que a gente já passou. Então, a gente chegou a em torno de oito a nove episódios do Aether. O que, para uma minissérie, já é bom. O Minecraft Horispon teve isso mais ou menos também. Acho que foram uns oito episódios. Então, eu acho que a gente conseguiu concluir com garbo e elegância essa série. Eu agradeço todo mundo que curtiu. Essa série recebeu muitos elogios de vocês. Eu achei muito legal. Porque eu achei que não ia dar ibope. Achei que o Aether ia ser uma parada muito já gasta. Muita gente já assistiu, cansativa. Mas, mesmo assim, vocês gostaram bastante dessa aventura. Então, de coração mesmo, velho. Obrigado, galera. Obrigado. Eu fico feliz demais de ver que vocês curtiram tanto. Então, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê seu like. De coração mesmo. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal!